Fala Guerreiros, Farias na Rara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo aqui bizurado com vocês No vídeo de hoje eu vim aqui pagar o bizu para os guerreiros aí que acabaram de se alistar, né Agora em janeiro de 2022 E tava me perguntando, né Mano, e aí agora? Me alistei? Quanto tempo demora até eu começar a servir? Qual é a próxima etapa? O que eu faço agora, né? Tinha também nego perguntando assim Ah, Farias, eu me alistei, porém eu não quero servir Quanto tempo demora até eu ser dispensado e tudo mais? Então bora aí pagar o bizu no vídeo de hoje E também vou indicar aqui alguns vídeos que tem aqui no canal, beleza? Super atualizado e bizurado Pra mostrar pra você como é que funciona o sistema, beleza? Tá muito demais? Então bora lá, rapaziada Antes de iniciar aqui o vídeo, quero deixar também um recado Pra quem ainda não conseguiu se alistar, né Porque eu recebi aí muitas mensagens Inclusive lá no Discord, né Pra você que não tá no nosso Discord Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Pra você entrar Então muita pessoa manda mensagem lá dizendo que não tava conseguindo Por X motivo, né O site não tava funcionando, o site tava bugado Começava a se alistar, aí o site caia do nada E não se alistava, não constava Então mano, muita calma, beleza? Porque sempre esse início do ano, início do mês aí, né É muita gente entrando no site, cara E acaba não aguentando Acaba congestionando tudo ali, beleza? Então só você ter calma Que daqui pra julho Que é o período aí do alistamento De janeiro a julho Tem como você se alistar, beleza? Não é obrigatório você se alistar Na primeira semana de janeiro E isso não tem nada a ver Você pode se alistar tanto dia primeiro Ou quanto março, quanto abril Até julho você pode se alistar, beleza? Então só ter calma aí, meu pequeno gafanhoto Estamos já demais Então bora aí pagar o viso pra você Pra você que acabou de se alistar aí, né E tá perguntando Mano, o que eu faço agora? Quanto tempo demora, né? Rapaziada, pra você que acabou de se alistar A única coisa que tem pra você fazer É aguardar o período do alistamento acabar E acompanhar os vídeos que já tem postado aqui no canal A única coisa que tem pra você fazer é isso aí, né? E quanto tempo demora o período do alistamento? Eu acabei de falar, mano De janeiro a julho Os seis primeiros meses do ano aí, né? É o período do alistamento Então você que acabou de se alistar Ou ainda vai se alistar, né? Você vai esperar todo esse período aí se encerrar Que é os seis primeiros meses do ano, beleza? E depois que esse período se encerrar E todo mundo se alistar, né? Todo mundo que tem a mesma idade que você Ou não, né? Possa ser aí que os guerreiros de 19, 20, 21, 22 Também tem um que se alistar aí, né? Tá atrasado no sistema Então depois que todo mundo se regularizar No período certo do alistamento Aí você vai aguardar de julho até agosto ali Mais ou menos, né? Pra eles informar, eles orientar pra você Qual vai ser a próxima etapa, beleza? Então você vai aguardar aí mais ou menos Sete meses, né? Oito meses A única coisa que tem pra você fazer é isso Aguardar oito meses E depois que passar esse período Esses seis primeiros meses Aí você começa a verificar O site do alistamento militar Pra saber o que é que eles vão Orientar pra vocês, beleza? Não se preocupa que se você se alistou Tudo direitinho Vai chegar uma mensagem pra você No site dizendo qual vai ser a próxima etapa Só existe duas etapas, beleza? A prova é você se alistar Qual é? Ou você vai ser dispensado Ou você vai ser designado Ah, mano, mas eu não quero servir e tudo mais Me fui designado Responder aí pros guerreiros Que não querem servir, né? E querem ser dispensados logo Mano, infelizmente, né? O sistema do serviço militar obrigatório Não tem lá no site dizendo assim Você quer servir? Sim ou não? Não tem isso, beleza? A única coisa que tem pra você fazer Pra ser dispensado de uma vez, né? É você se alistando Passando pelo sistema Se você não for dispensado Logo nessa primeira etapa Você vai ser designado pra uma seleção geral Que é a próxima etapa, beleza? E na seleção geral Eles perguntam toda hora Todo momento Vai passar um militar ali E vai perguntar Quem aí não quer servir? Quem aí não é voluntário? E aí você levanta a mão e fala Não quero servir Não sou voluntário, beleza? Sempre vai ter nego perguntando Quem não quer servir Quem não é voluntário Caso ele não pergunte, né? E quando chega aí a sua vez De dar uma entrevista De entregar um documento Ou alguém falar com você, né? Algum superior, oficial Praça, algum militar Falar com você E você fala Olha, eu não tenho vontade de servir Não é meu sonho Eu não sou voluntário Eu não quero servir E se perguntarem o motivo pra você Você fala Simplesmente é isso, beleza? Ah, mas se eles me botarem pra servir, né? Porque tem aquela história Quando o cara não quer Eles botam pra servir E quando o cara quer Eles não botam pra servir, né? Tem aquela velha história Rapaziada Agora em 2022, beleza? E se você tá se alistando agora Vai passar pelo sistema Até servir 2023 Demora um ano até você servir, beleza? Cara, vai tá bastante concorrido, beleza? Muito concorrido mesmo Por quê? Nós temos pós pandemia A economia tá o foda-se, beleza? Muita gente querendo trabalhar Muita gente querendo receber um salário Então se você não quer Creio que você vai ser dispensado Logo de cara ali Bem rápido mesmo Pra não perder mais dor de cabeça Com isso aí, beleza? Então fica aí o bisu Quero aqui indicar Alguns vídeos pra vocês Rapaziada Mostrar aqui na tela Do meu computador aqui, certo? Pra você que tá chegando agora Se bisurar Por quê? Porque já tem muito vídeo aqui no canal Se você pesquisar aqui no canal Colocar aqui, ó Youtube Lucas Farias Você vem aqui na playlist, beleza? Do canal, ó Clica aqui no canal Vem aqui em playlist, ó Playlist tá aqui, ó Bisu Serviço Militar 2022 Cara, tem muito vídeo aqui, ó Muito vídeo que você Precisa saber, beleza? Pra entender melhor Como é que funciona o sistema, beleza? Então se você quer servir Ou se você tem curiosidade De qualquer outro assunto, cara Com certeza você vai achar Aqui nessa playlist Super atualizada, beleza? Se não tiver Pode deixar aqui nos comentários, ó Que eu tô sempre... Ah, é porque tem muito comentário, né? Conforme o tempo vai passando A galera vai comentando, beleza? Mas eu sempre tô respondendo Sempre tô dando um coraçãozinho aqui Lendo, né? O que vocês têm dúvida Pergunta, curiosidade Enfim, cara Fica aí essa indicação pra vocês Beleza? Tô muito demais Então deixa o like aí pra fortalecer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Tô muito demais Um abraço, forte abraço Fique com Deus Progresso sempre Fui!